Todos sabem que a franquia de como treinar o seu dragão é repleta de várias espécies, cada uma com seu estilo de poder, tamanho, enfim, isso vocês estão cansados de saber, porém hoje eu resolvi trazer um conteúdo diferente, como tá aí no título eu vou fazer um top 5 com os dragões que podem derrotar o fúria da noite, mas calma que depois da intro eu vou explicar tudo certinho. Lembrando que a intenção do vídeo é apenas comparar as habilidades de cada dragão, será que alguma espécie é capaz de vencer ou até mesmo superar o fúria da noite? Bom, é isso que vocês vão ver, eu sou o Lucas e sem mais enrolação, vamos começar. Não é mais novidade que o Banguela teve uma evolução gigantesca ao longo da trilogia, principalmente em relação aos poderes, meio que eu achei legal esse tema e decidi pensar em quais dragões poderiam ganhar do fúria da noite, seja em uma suposta batalha ou simplesmente na questão das habilidades. Pensando nisso, eu escolhi 5 espécies que são capazes de enfrentar o fúria da noite de igual pra igual, lembrando que para representar esse vídeo eu vou usar o Banguela como base, aliás eu vou somente comparar os poderes e explicar porque cada um é capaz de derrotar o fúria da noite, afinal se você não lembra quais são as habilidades dele, aqui em cima no card vai tá anexado o guia sobre o Banguela. Agora para dar início no top 5, nós vamos começar com o Fantasma da Neve, ele de fato possui um conjunto muito bom voltado a furtividade, na série vimos que ele é muito rápido e tem sentidos apurados, podendo sentir o calor dos inimigos a metros de distância, lembrando que a pele dele é muito resistente e permite uma boa camuflagem na neve. Enfim, o Fantasma se destaca pela sua inteligência e é capaz de ganhar do fúria da noite por conta da sua visão térmica, na verdade isso é uma grande vantagem, pois permite ele de prever entre aspas o ataque do inimigo, já que ele sempre vai saber quando ocorre uma movimentação diferente. Além de que sua mandíbula é muito poderosa e pode ser muito útil em uma luta a curta distância. Temos que lembrar que o Fantasma da Neve também dispara rajadas de gelo que atingem o alvo de forma certeira, sendo mais uma vantagem para ele que vai ocupar o quinto lugar dessa lista. Agora o próximo é o Canção da Morte por conta do seu conjunto extremamente perigoso. Ele aparenta ser inofensivo, mas carrega um grande poder de habilidade. Certamente esse dragão é muito bem preparado, sendo capaz de liberar uma substância laranja semelhante ao Ambar, que após ser disparada endurece rapidamente, podendo prender toda e qualquer criatura que for atingida. O Canção da Morte é um caçador muito bom e possui uma grande chance de derrotar o fúria da noite. Aliás, na série Corrida até o Limite, ele quase fez isso quando imobilizou o Banguela com seu disparo, revelando que em uma luta ele poderia facilmente usar seu poder para ter vantagem. Outro ponto importante é que ele é muito flexível e pode voar com rapidez, preferendo chegar nos inimigos com um ataque surpresa. Porém, além de tudo, esse dragão é capaz de emitir uma canção, que serve também como um tipo de chamado para atrair as criaturas, que depois são capturadas e ficam presas no Ambar. O Canção da Morte é muito estratégico e sabe o momento certo de chegar na batalha, ficando no quarto lugar desse top 5. Dando sequência, chegamos agora na fúria da luz e antes que vocês me perguntem, ela pode sim derrotar o fúria da noite, pelo simples motivo de que os poderes dela também é voltado ao disparo de plasma. Ou seja, os dois compartilham quase as mesmas habilidades e por isso o nível de força deles podem ser iguais. No terceiro filme, isso já foi mostrado quando ela se camuflou no céu ou quando efetuou alguns disparos. Com certeza, o ponto forte da fúria da luz é a camuflagem, devido a sua coloração branca, ficando bem mais fácil de desaparecer no meio das nuvens. De fato, ela é cheia de surpresas e consegue utilizar perfeitamente o seu conjunto, sendo capaz de ganhar no fúria da noite através do seu poder de fogo ou da inteligência. Pois querendo ou não, ela também é rápida e consegue voar com velocidade. Afinal, a plasma é o que destaca esse dragão, por ser a base dos seus poderes, permitindo a fúria da luz de criar diversos ataques. Ocupando dessa forma o terceiro lugar da nossa lista. Seguindo para o próximo, chegamos ao suspiro da morte ou morte sussurrante. Ele com certeza é um dos rivais do fúria da noite e provou ser muito poderoso. Inclusive, na série Cavaleiros de Berk, aconteceu algo bem legal. Foi mostrado o Banguela batalhando com um dragão dessa espécie. Reforçando que, de fato, a rivalidade deles é bem antiga e o suspiro da morte tem um nível de poder muito alto. Podendo derrotar o fúria da noite através da sua força corporal. Aliás, ele tem um poder de fogo devastador que, ao ser usado da forma correta, causa um grande estrago. Ele também é conhecido por possuir dentes giratórios que servem para cavar túneis debaixo da terra. Permitindo o suspiro de realizar investidas poderosas. Lembrando que todo seu corpo é cheio de espinhos e aguenta receber diversos ataques. Durante uma luta, é notável que ele é muito veloz, efetuando ataques de maneira explosiva, sem deixar o inimigo pensar. Bom, ele é altamente perigoso e merece ficar no segundo lugar do top 5. Chegamos agora ao último dragão do vídeo e que vai ocupar o primeiro lugar. Desde muito tempo, o estridente é comparado ao fúria da noite. Aliás, eles pertencem à mesma classe. Porém, uma dúvida que muita gente tem é em relação ao poder. O estridente ficou conhecido por suas habilidades de relâmpago. E sim, ele é um dos únicos que poderia derrotar o fúria da noite sem nenhum problema. Isso não quer dizer que ele seja o mais forte. Afinal, todos aqui sabem. O estridente é muito rápido e depende da eletricidade para efetuar seus disparos. Na verdade, ele canaliza a energia dos relâmpagos e utiliza da forma que bem entender. Criando um campo elétrico ou emitindo rajadas poderosas, onde o estridente simplesmente pega toda essa energia e transforma em poder. Ficando ainda mais forte a cada carga de energia. Enfim, ele também é muito inteligente e rápido, sempre analisando a situação. Revelando que pode enfrentar qualquer inimigo, já que seu conjunto é muito forte. Bom, gente, espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. Coloca aí nos comentários qual dragão você acha que derrotaria o Banguela. E não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você não vai perder nenhuma novidade. Confira depois os outros vídeos e me siga também lá no Instagram. O arroba vai estar passando aí na tela para quem quiser. Lembrando que meu servidor no Discord vai estar aqui embaixo na descrição. No mais é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri